Fala aí você que é 5%, beleza? Eu sou o Alexandre Agresson, fundador da Universidade Marketplace e hoje a gente vai falar como posicionar, como destacar a tua oferta na primeira página. Nós somos a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina, então não deixa de prestar atenção, clicar aqui já no curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem precisa saber desse assunto. Outro ponto importante, ativa aqui o inscrever e também o sininho para você ficar sabendo quando a gente postar mais vídeos, toda terça e toda quinta aqui no canal, conteúdo para ajudar você a vender mais online. O primeiro tópico é você fazer um anúncio de qualidade. Um anúncio de qualidade ele inclui fotos boas, descrição completa do produto. Primeiro de tudo, a foto. A gente sabe que as pessoas compram pelos olhos, então é importante você investir sim em fotos diferenciadas e com qualidade. Segundo ponto, a descrição. É importante você preencher todos os detalhes da ficha técnica do produto. Você tem que tomar cuidado com o erro ortográfico que pode te tirar da busca, então é bom você explicar corretamente tudo sobre o seu produto. O próximo ponto é posicionar o seu anúncio. Você anunciou o produto corretamente, agora você vai trabalhar para posicionar esse anúncio no mercado livre antes de pensar realmente em chegar ao teu lucro final. Você tem que ter como foco nesse momento a boa posição do seu anúncio, porque assim você vai ser mais visto e você vai vender mais no longo prazo dentro do marketplace. Inclusive é importante você observar bem os seus concorrentes que já estão na primeira página. Você tem que olhar como é que eles anunciam, as palavras que eles usam no título, que foto que eles utilizam, qual a reputação que eles têm hoje, qual o serviço logístico que eles usam também dentro do mercado livre. Então é bom você aprender e entender sobre análise e pesquisa de mercado para você posicionar o seu produto. Vender mais barato. Essa é uma das formas que você pode ter para posicionar bem o seu produto. Vender mais barato que o seu concorrente pode te ajudar no começo e é importante depois você vir subindo essa cobrança com a elasticidade de preço. Então foca sim nesse momento em vender mais, porque é um dos critérios da relevância e você vai conseguir não ter o lucro ideal nesse momento, mas conseguir ter mais venda para você poder vir puxando. E conforme você vender, você vai utilizar a elasticidade de preço, que consiste em você vir aumentando o valor gradativamente. Por aqui a gente já chegou a aumentar em mais de 100% o valor inicial, aumentando de 1 em 1 real o preço de venda do nosso produto. O próximo ponto é a expedição rápida. Outro item que vai colocar o seu anúncio na primeira página é sim o envio rápido. Ele é muito atraente para os clientes que vão comprar da tua loja, vai ter o selinho lá, chega amanhã ou chega hoje, dependendo do seu produto. E sim, ele é um diferencial que converte mais vendas e o seu produto consequentemente vai subir. Um diferencial é o uso do flex nas vendas. Ele está disponível em algumas regiões apenas. E o outro grande diferencial é o fulfillment também. Ele é uma excelente opção porque ele aumenta muito a conversão e o posicionamento dos seus anúncios dentro do mercado livre. Utilizar o Ads. Além disso, você pode investir um pouco a mais patrocinando o seu produto dentro da plataforma do mercado Ads. Você vai pagar um pouquinho sim pela propaganda, mas o próprio mercado livre vai subir o teu produto. Vale a pena demais para você alavancar as suas vendas. Isso faz parte da escala e iniciar com mais chance aqui. A gente orienta que você invista 3% de tudo que você vendeu no mês anterior. Com isso você vai conseguir prever o quanto você vai investir e trazer isso para o seu custo de venda no mês seguinte. Por último, pessoal, a reputação. Quando você estiver observando os seus concorrentes, você vai ver que geralmente eles são mercado líderes. Mercado líder, gold ou plátino. Existem vários fatores que fazem você alcançar essa boa reputação. São envios corretos, atendimento bom, os feedbacks dos seus produtos de forma positiva e muito mais. Então é importante você se atentar a isso para não ficar de fora. Porque a reputação, o termômetro no verde é o que vai trazer o diferencial para o seu negócio. A gente falou aqui dentro de critérios diretos e indiretos de relevância que vão afetar a sua relevância diretamente. Mas você não precisa nesse momento cumprir todos. Pode ser que você não consiga. O que você tem que fazer é empilhar o maior número desses critérios dentro do seu próprio anúncio para que você possa vender mais. E aí você vai trazendo isso para dentro da sua estratégia. E a gente está aqui à sua disposição também para ajudar você a alavancar o teu negócio. Aqui embaixo tem um link para você falar agora mesmo com alguém da nossa equipe e entender como que a gente pode ajudar. a alavancar o teu negócio, fazendo você vender mais da forma correta e organizada. Um grande abraço e até mais! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri